Benção do dia! Quando o Senhor restaurou a sorte desse ano, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A mudança na sua vida fala muito mais do que as suas palavras já disseram. Tenha um dia abençoado!